Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras e hoje vamos falar... Eu estou tão branca, oh meu Deus! Hoje vamos falar sobre as minhas compras de Nova York. Este poderá ser um dos maiores hauls que eu já fiz aqui no canal, porque eu tenho montes de coisas para vos mostrar. Só vos vou mostrar, ainda não abri... Eu já voltei há três semanas e eu ainda não abri absolutamente nada. Porquê? Porque eu queria gravar este haul. Isto é um saco da Ulta Beauty que está completamente a transbordar. Mas completamente, tipo, está tudo a sair por fora, não sei se está a dar para perceber. Está completamente cheio, a transbordar de cenas de maquilhagem, etc. Michelanes, ok, não é tudo da Ulta. Mas eu posto tudo aqui para dentro do saco e tenho um saquinho da Glossier, que foi uma loja que eu fui... Portanto, o vídeo de hoje vai ser único e exclusivamente a mostrar-vos as coisas que eu comprei. E aproveito para dizer, antes de começar este vídeo, que se quiserem review de algum produto em específico, ou se quiserem que eu fosse a primeira impressão de algum produto específico, digam-me nos comentários aí em baixo. Mas por hoje, vou-vos mostrar o que é que eu comprei nos stages. Por isso, vamos começar. Ok, vamos começar. Na verdade, isto aqui, eu vou começar a tirar dos sacos, mas isto está. Há várias coisas que não foram na Ulta ou na Glossier, que foram na CVS ou na Walgreens ou whatever. Sem me lembrar, eu vou dizendo onde é que comprei, de qualquer das formas. Queria-vos dizer, quem viu os meus vlogs, eu prometi que ia mostrar-vos como é que era uma Ulta. Portanto, uma loja dentro da Ulta, como é que era. Quantas marcas tinha, as marcas que tinha, como é que era, o aspecto, etc, etc, para quem nunca foi. E realmente, eu no primeiro vlog, disse-vos que me esqueci, mas no segundo, eu não me esqueci, mas, quando eu tentei gravar o interior da loja, disseram que era para vir a gravar. Anyways, vamos começar com os produtos. Eu vou só agarrar e dizer-vos o que é que é cada produto. Comecei por comprar uma Tangle Teaser. E isto eu comprei única e exclusivamente, não porque não há cá, mas porque lá era muito mais barato. Esta é aquelas, assim, tipo de viagem, um pequenininho mais pequenas, que tem aquela coisa de fechar, do outro lado. E esta é, assim, rosa, com um género de umas palmeiras e ananáses, sim, palmeiras e ananáses, como desenho. E esta estava em sale e custou-me 7 dólares, em 97. Isso é para aí 5 euros. Cá estas Tangle Teaser se custam tipo 15, 20 euros. E, portanto, como encontrei esta a 7 dólares, que era tipo 5 euros, eu achei que mais valia comprar. Eu estava a precisar de uma porque a minha está completamente destruída. Portanto, achei bem comprar uma. Depois, temos aqui um kit que eu também comprei na Ulta. Este kit foi das melhores compras que eu fiz. Isto é um kit da Stila. E se vocês já vêm aqui o canal há algum tempo, sabem que está tudo a cair outra vez. Como tudo na minha vida, está sempre tudo a cair. Vocês sabem que eu já falei várias vezes das Stila Magnificent Metals, as Glitter and Glow Eyeshadows. E eu tenho duas, creio eu, full size. Aqui consegue-se comprar em Portugal, mais uma vez. Cada uma dessas full size, que dura uma eternidade porque é produto de líquido, custa para aí uns 25 euros. Eu comprei este kitzinho de 3 minis, que não são muito minis. Estão, tipo, quase o mesmo tamanho que a grande. Não há uma diferença muito grande, honestamente. Comprei estas 3 por, tipo, 20 dólares. Ou seja, isto há de ser, tipo, menos de 20 euros. E tenho 3. E custou-me menos do que se eu comprasse uma aqui em Portugal. Ou se eu comprasse aqui na Europa. Portanto, foi um ganda deal. Isto foi um bom kit que eu comprei. Isto chama-se Triple Threat. E valeu super a pena. Love it. Depois, temos um pó que, quem vê a Tati, ela está sempre a falar deste pó. E, obviamente, que eu não podia sair de lá sem comprar este pó. Este é o Original Translucent Extra Coverage, que é o que a Tati está sempre a falar. Isto eu comprei, acho que na CVS. Costou-me bem uns 5 ou 6 dólares. Não foi mais que isso. Por acaso, tenho curiosidade. Ah, traz aquelas puffs clássicas. Nice. Tenho que experimentar. É muito maior do que eu achei. Estas puffs são uma porcaria, porque está a saltar cutão por todo lado. Anyways, pronto. Este foi super barato. É enorme. Eu achei que isto era uma coisa muito mais pequenina do que é. Comprei, outra vez, voltando para a outra, comprei uma pinça da Revlon, que são as minhas pinças favoritas. E eu nunca as encontro aqui em Portugal. Eu já tive uma, entretanto, por dia. E eu já tive mil e uma pinças. Mas, para mim, não há nada como esta da Revlon. E lá custava, para além de haverem vários designs, eram baratas. Portanto, eu comprei esta aqui, que tem um design tipo de flores. E custam-me estar aí uns 6 ou 7 dólares, também, se não estou em erro, na Ulta. Melhor pinça de sempre. Esta é a Revlon Stainless Steel. São ótimas. Eu recebi uma destas em branco, quando comecei a fazer o meu kit de maquilhagem, quando entrei para a escola de maquilhagem. E, desde então, nunca mais encontrei uma igual. Anyways, aqui uma. Depois, temos aqui algumas coisas da Colourpop. Fiquei muito desiludida com o stand da Colourpop. Vou-vos dizer. O stand da Colourpop, na Ulta, era mínimo. Ok? Que era ótimo ver um stand da Colourpop. Porque, antigamente, a Colourpop era só, portanto, uma loja online, podia-se encomendar e entregava-la em casa. Neste momento, já há stands da Colourpop numa loja física, ou seja, nas outras. Mas o stand deixa muito desejar. Tem muito, muito pouca coisa. Tem, tipo, 5 opções de batons mates, 5 opções de batons glosses, tipo, 10 opções de sombras individuais, tipo, 4 ou 5 paletes, e depois, tipo, 2 ou 3 iluminadores e meio... Sabem? Tem, tipo, muito pouca seleção. Bases da Colourpop não tinha nenhuma. Os concilas da Colourpop não tinha nenhum. Pós-faciais não tinha nem bronzes, nem blush, nada. Só tinha mesmo os iluminadores e, porque é, tipo, acho eu um dos produtos mais famosos deles. Anyways, pronto. O que é que eu comprei? Eu ia com a intenção de comprar muita coisa da Colourpop, no entanto, deparei-me com um stand mínimo. E eu só encontrei uma luta em Manhattan, portanto, não pude fazer grande coisa. Anyways, comprei um Brow Boss da Colourpop, que é o lápis de sobrancelhas deles. É, tipo, a versão deles do Anastasia Beverly Hills, ou Benefit Precisely My Brow, etc, etc, com uma ponta super fininha. E o outro lado, com a Spooly, eu comprei no Tom Taupe. Costou-me para aí 5 dólares. Depois comprei também da Colourpop, o Brow Boss Gel, que é, tipo, o gel para fixar as sobrancelhas deles, obviamente, que é assim. Por acaso, gosto muito do packaging deste. É, assim, bem sleek. E depois, por fim, ainda comprei um iluminador da Colourpop, e eu tinha mesmo que comprar este iluminador. Porquê? Porque eu já tenho um iluminador da Colourpop, que já apareceu aqui, que é o Stole the Show, e é dos meus iluminadores favoritos de sempre. E eu estou farta de ouvir falar deste Flexitarian, que é o favorito da Kathleen Lights, que é a minha youtuber favorita. E quando eu vi que eles tinham, tipo, 5 opções de iluminadores, e tinham lá este, eu assim, ok, está decidido. Eu adoro estes iluminadores. Ela está sempre a falar deste. É uma cor bastante diferente do que eu tenho, porque eu tenho, é tipo, um branco. Bem branco, com aquele subtom amarelado, sabem? E este é tipo um champanhe, perfeito. Depois, ai, meu Deus, isto tem muita coisa. Da Flower Beauty. Fiquei muito excited por encontrar Flower Beauty. Só tive pena que a maior parte das coisas que eu queria estavam esgotadas. No entanto, ainda comprei duas coisas. Comprei o pó, que é o Miracle Matte Translucent Finishing Powder, que eu estou sempre a ouvir falar dele na net, como um dos melhores produtos que a Flower tem, etc, etc, etc. Então, para quem não conhece a Flower, Flower Beauty é uma marca da atriz Drew Barrymore. E eu estou farta de ler falar desta marca. Há anos que eu ouço falar desta marca. Ai, adoro packaging. Love. Pronto. É diferente. É sim. O pó, ok? E depois isto provavelmente... Ah! Ah! É melhor eu não fazer isto agora, porque isto está a começar a deitar pó. Deve ter acontecido alguma coisa no avião. Portanto, é melhor eu não abrir isto aqui, porque senão vai saltar montes de pó para cima de mim. Mas, portanto, é assim o packaging. Isto provavelmente abre-se assim. Pronto. Estou muito excited para experimentar este pó. Dizem que é ótimo para aquelas oleosas. Hello, me! E o concealer da Flower, que eu ouvi também falar muito bom, que é o Light Illusion Full Coverage Concealer Weightless Feel Crease Proof. Que vem assim. E eu comprei num tom light. Foi um bocadinho difícil escolher tons na Ulta. Principalmente porque... Eu estava sempre com pressa e havia sempre pessoas à minha frente e era complicado. Gosto muito do packaging, mais uma vez. Super sleek. Super tipo... Com aspecto luxury, sabem? Me gusta. Bem, há aqui muita coisa nova. Se vocês quiserem que eu faça primeiras impressões de algum produto, digam. Não vou conseguir fazer primeiras impressões de todos, 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 porque é um bocado impossível. Mas há aqui muito produto que eu estou tão excita de experimentar. Depois, comprei também na Ulta, eles tinham um stand da Morphe e eu só fiquei triste por ir na altura em que ainda não tinha sido lançada a palete do James Charles com a Morphe. Porque senão eu tinha comprado na hora. Anyways, eu já comprei a minha. Está aqui a minha. Isto tudo para dizer que, como o stand da Morphe não tinha a palete, eu só pensava na palete e então não comprei quase nada. Comprei a esponja, que toda a gente está farta de falar, o Beauty Blender deles, e comprei dois pincéis, que foram tipo 2 dólares ou 3 dólares, já não sei. Comprei este M124 Firm Shadow Brush, que é assim. Ok, normal. Super barato. E comprei este M213 Smudger Brush, que é também assim, pequenininho. Estes pincéis custaram quase 2 ou 3 dólares. Eu estive a senti-los lá na loja e o feeling era muito fixe. Comprei também uma esponja da EcoTools, que eu estava farta de ouvir falar. E na Make Beauty há esta esponja, mas estava sempre escutada. Comprei dois Mario Badescos sprays, já usei. Já xomentei os dois. Eram 5 dólares estes. O grande era tipo 18 dólares. Mas o grande era gigante. E eu tinha limite de peso da bagagem, obviamente. E portanto trouxe dois das pequeninas. Trouxe. Estes custavam 5 dólares cada um e têm 60 ml cada um. Comprei o roxo, que é o Facial Spray with Aloe, Chamomile and Lavender. E comprei este muito famoso verde, que é com Aloe, Cucumber and Green Tea, para todos os tipos de pele. Love Mario Badesco. Comprei também na CVS, quando fui comprar o Cody Hairstpun, comprei este set de máscaras. Acho que isto custou-me 10 dólares, as 4 máscaras. Eu não conhecia esta marca, nem conheço, continuo a não conhecer, Misha. Mas estava num sítio bastante... Tipo, bastante privilegiado. Portanto, pareceu-me uma marca que até era bastante boa. e tinham estas máscaras, que foi o que eu achei mais interessante, que eram estas máscaras, eles tinham só 3 variedades. Eu escolhi duas das mesmas, porque era 4 por 10, acho eu. E então escolhi duas iguais e depois outras duas diferentes. Escolhi uma de hidratação, que é esta azul, uma purificante, que é a verde, e depois escolhi duas lifting. Porquê é que eu gostei destas máscaras? Porque isto traz 3 steps. O primeiro step é a essência, que é uma lifting essence to help effect products before using the sheet mask. Portanto, primeiro põemos a essência, depois temos a máscara, que é a sheet mask. Sheet mask with collagen ingredient to help improve skin elasticity. Portanto, primeiro põe-se o step 1, que é o serum, entre aspas. Depois põe-se a sheet mask e depois, por fim, ainda se põe o creme. Portanto, depois, no terceiro step é o affirming a lifting cream to help protect covering skin. Eu achei isto interessante, achei diferente, porque eu nunca tinha visto máscara assim deste ano. Depois, o que é que eu comprei mais? Comprei aquafor. Aquafor eu comprei um monte deles. Eu estou farta de ouvir falar de aquafor há anos, como dos melhores bálsamos de lábios de sempre. Então, comprei um monte deles para dar às minhas amigas e comprei também para mim. O que valia mais a pena eram estes kits de dois. Um aquafor era tipo 6 dólares e dois aquafors eram 9 dólares e meio. Portanto, eu comprei vários destes sets. Comprei, havia dois sets, havia o immediate relief, que é este, e havia o normal reparo e protege com proteção solar. Eu tenho um de reparo e protege na minha carteira e tenho um destes immediate relief aqui ainda. O que é que eu comprei mais? Comprei, isto dá para comprar aqui em Portugal, muito boa, aliás, eu já tive antes que mandei vir a maquibeta. No entanto, eu tive uma vez. Isto é pequeno, são só 60 ml e já apareceu aqui no canal. E desde então eu nunca mais consegui comprar porque isto está sempre escutado na maquibeta e na Primor. Eu nunca encontro isto em stock. E eu adorei este produto e portanto, eu vi lá, era ainda mais barato lá e portanto comprei. Apesar de poder comprar aqui, como nunca há stock, é quase como se não pudesse comprar aqui. Anyways, este é o Millennium Make It Last Setting Spray. Já falei dele aqui no canal. É fantástico, só é pena ser tão pequenino e estar sempre escutado. É o maior cerilho. Ah, tenho aqui mais uma, mais um pincel da Morphe. Eu bem que tinha ideia que tinha um CIT3. Comprei o de iluminador que toda a gente está sempre a falar, aquele M510, que é aquele assim, tipo, assim, toda a gente fala deste. Depois, comprei mais uma CoverGirl, esta base, eu ainda tenho um restinho. No entanto, eu tenho na embalagem antiga, mas está mesmo a dar o berro. Já ando a poupar há meses e a usar muito pouco porque é mesmo, CoverGirl é mesmo uma daquelas marcas que eu não sei como encomendar para Portugal, nem sei se é possível. Portanto, e é uma base que eu adoro. Portanto, eu quando vi que eles tinham lá, eu comprei mais uma para mim. Comprei num tom um bocadinho mais escuro porque eu às vezes no verão gostava de usar esta base e o tom que eu tenho nesta base, tenho uma packaging antigo azul, é o tom mais claro de todos. Portanto, é o meu tom de inverno muito claro. Portanto, eu comprei um tom assim mais intermédio para quando eu ponho o James Red o alto ao bronzeador ou para o verão. Então, vou misturando com a muito clara que eu tenho que apesar de estar a acabar, dá para misturar nos primeiros tempos agora no inverno e depois o só esta assim na primavera-verão. Esta é a Outlast Safe Fabulous 3-in-1 Foundation é muito boa para pelas oleosas, é primer, base e considero ao mesmo tempo que tem fantástica cobertura e dura super, super bem para pelas mais oleosas. E comprei também uma de L'Oreal. E esta de L'Oreal foi um bocado uma compra um bocado impulsiva no entanto eu não podia deixá-la escapar. Isto é a Infallible mas é a Pro Glow e eu adoro a Infallible Matte e a Pro Glow sempre achei que eu nunca a vi cá em Portugal nem na Primor nem na Maquilhalla não sei se vai haver. No entanto, ouvi muita gente falar na altura porque elas saíram quase ao mesmo tempo. É uma base que é para pele seca, hidratante e luminosa. E não é de todo o meu tipo de pele. No entanto, a minha amiga Bia que vocês viram nos vlogs ela comprou esta base para ela e ela usou-a todos os dias em Nova Iorque e a pele dela estava absolutamente linda mas mesmo muito, muito bonita e ela tem pele seca obviamente portanto vai ficar muito melhor nela do que vai ficar em mim mas eu achei que a pele dela estava tão bonita que eu tinha que comprar a base nem que fosse para experimentar e depois se não gostasse poderia utilizar em clientes ou se não funcionasse bem comigo. No entanto, o meu plano é usá-la com um primer bem matificante por baixo. Vamos a chegar ao fim. Encontrei uma Make Up For Ever e isto foi uma coisa nada planeada. Vou explicar. Então é assim há um eyeliner que eu comecei a usar no meu último trabalho quando a maquilhava para a televisão e lá no nosso kit havia este eyeliner. O que é que acontece? Eu usei este eyeliner durante anos e habituei muito a ele. É um eyeliner muito versátil e eu nunca mais o encontrei em lado nenhum. Eu já o procurei em Portugal em Espanha em Londres procurei no Japão ano passado quando lá fui já havia em todo o lado em todo o lado em que eu tenho ido eu tenho procurado nas lojas Make Up For Ever ou em lojas que tenham status de Make Up For Ever toda a gente me diz que este eyeliner foi descontinuado except nos Estados Unidos. Eu nem lembrei disso quando fui aos Estados Unidos. No entanto eu estava a passear num dia e de repente passo por um Make Up For Ever e eu pensei será? É que vocês não estão a perceber eu amo este eyeliner de uma forma eu não consigo explicar. No entanto eu entrei e eles tinham um eyeliner e eu fiquei absolutamente estérica eu só queria abraçar a senhora. Este é o eyeliner cake então eu já experimentei vários eyeliner cakes deste género daqueles que vêm assim seco parece uma sombra mas depois molhamos com água e ele fica da textura que nós quisermos se meterem muita água fica completamente líquido tipo eyeliner daqueles líquidos de pincéis se meterem menos água fica mais creme quase que é um gel depois se deixarem secar e se baterem com sombra ele quase transforma-se de molhado para se seco e faz o esfumado perfeito é muito peculiar este eyeliner e eu já experimentei vários do género para tentar substituir este que eu ainda tenho um restinho mínimo 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 ali guardado mas é tipo uma recordação do meu trabalho e nunca o consegui encontrar em lado nenhum no entanto é como vos digo eu já experimentei vários eyeliners deste género em cake são daqueles tipos de produtos que quando nós nos habituamos a eles ou os amamos ou os odiamos eu amo completamente especificamente este e de tudo que eu já experimentei deste género este é o único que faz o serviço como deve de ser e é perfeito é melhor do que qualquer caneta ou qualquer eyeliner que eu tenha seja em gel seja em líquido seja em lápis tudo isto é um eyeliner que é um tudo em um ponham-me a promover este eyeliner que eu vou conseguir vendê-lo pronto anyways isto foi completamente o destino como eu costumo dizer comprei também um birds bees blush e eu queria ter comprado o toasted cinnamon que quem vê a Kathleen Lights aqui ela está sempre a falar do blush com bambu da birds bees e ela está sempre a falar nos blushes em geral mas a cor favorita dela é um acastanhado tipo canela que é o toasted cinnamon mas esse esqueçam eu fui quase todos os dias à CVS e nunca encontrei estava sempre escutado portanto comprei outro que ela também já falou várias vezes e que é a minha praia em termos de cores de blush que é o bare peach que é assim ultra CVS e esse tipo de coisa está tudo tenho aqui um produto que eu pus aqui dentro mas que eu já comprei em Londres no aeroporto esta marca eu já estou a guardar de falar aqui no canal mil vezes e este para então 40 mil vezes eles tinham lá nos states também essa open glory e no entanto nos states era mais cara portanto como eu fiz escala em Londres antes de chegar a Portugal eu comprei na Boots do aeroporto mais um soap and glory one heck of a lot porque o meu tem tipo assim tipo uma orelha mínima à volta e já é para aí eu acho que já estou no meu terceiro soap and glory portanto vamos para o quarto por fim vamos acabar com a Glossier e vou só fazer aqui uma à parte porque eu tenho que falar das únicas duas velas que eu comprei acreditem que a minha vontade era eu adoro a Bath and Body Works a minha vontade era ter comprado 20 velas no entanto eu já com estas duas vim com excesso de bagagem portanto embora eu tenha comprado as velas a um preço estupidamente acessível no outlet eu só pude trazer duas o que partiu completamente o meu coração anyways eu comprei esta que está aqui a queimar atrás que já vai a meio e eu apaguei um bocadinho que é peppermint marshmallow bem já agora vou apagá-la né ok uuuh fumarada ok esta é a peppermint marshmallow da Bath and Body Works que eu comprei no outlet que fui em New Jersey se for na loja lá custa tipo 20 euros eu comprei tipo por 10 euros cada uma like it comprei esta peppermint marshmallow que é exatamente como o nome diz é menta marshmallow algo doce mas é bastante natalícia é mesmo aquele cheiro tipo a candy cane sabe aquelas canas de açúcar é muito o género mas meio refrescante por causa da menta bastante doce também por causa de marshmallow é ótima e comprei esta que está aqui atrás que eu ainda não comecei a usar primeiro estou a queimar aquela e depois queimo esta e esta é Snowflakes and Citrus e também é de natal eu só comprei velas de natal porque natal you know 10 euros só queria ter trazido 20 ok por fim vamos falar da Glossier que eu adorei a loja o saco está vazio porque me caiu tudo no chão wait ok Glossier eu adorei o conceito da loja do showroom digamos assim não é bem uma loja não é uma coisa distante no meio da rua tem que subir no elevador tem que ter autorização entram grupos de x pessoas de cada vez e é literalmente um showroom tipo parece quase um museu as coisas estão expostas tipo em balcões as pessoas podem experimentar mexer etc mas depois não é pegar num produto e ir à caixa pagar nós temos há um monte de funcionários da loja que estão pela loja por todo lado não há uma caixa em lado nenhum e depois o que é que acontece nós pedimos a uma das senhoras da loja o que é que nós queremos portanto os produtos e elas têm um iPad com elas e eu achei isto muito giro têm um iPad com elas escolhem os produtos portanto os produtos não estão expostos em lá nenhum só estão expostos os testers na loja e estão todos em balcões com vidrinhos parece mesmo um museu elas escolhem no tablet o que é que nós queremos põe o nosso nome tem tipo assim um quadradinho que é tipo um leitor magnético passa o nosso cartão que lê paga-se o recibo é enviado por e-mail ou seja não há desperdício que é o ótimo é enviado para o nosso e-mail a compra está feita e depois vem uma senhora que nos chama basicamente pelo nome porque depois eles pedem o nome para porem no saquinho e entregam-nos o nosso saco personalizado com o nosso nome todo XPTO com os nossos produtos lá dentro todos individualmente assim com estas bolsinhas vêm sempre com estas bolsinhas tipo com as bubble wraps e depois trazem estas coisinhas trazem amostras trazem autoculantes é muito muito giro ok deram-me então os autoculantes eu só comprei dois produtos porque apesar disto ser tudo muito giro e eu estou a farta de ouvir falar da marca e querer comprar várias coisas a marca é carne ok portanto eu só comprei duas coisinhas porque como já deu para perceber pelos produtos todos que eu acabei de mostrar aqui eu rebentei um bocado com o meu budget os autoculantes não percebi se é para pôr nos nossos produtos ou se é para nós pôrmos onde quisermos eu acho que vou pôr nos produtos porque acho que vai ficar giro porque porque os produtos têm todos um packaging muito minimalista então eu acho que vou acabar por pôr os autoculantes nos produtos e o que sobrar depois ponho noutras coisas quaisquer que eu queira depois deram uma amostra do Priming Moisturizer que é um produto bastante famoso deles e deram-me então a minha Bubble Wrap cor-de-rosa tudo é cor-de-rosa na Glossier ok tudo tem flores tudo é bonito com os meus produtos então o que é que eu comprei comprei o produto que eu estou há anos a ouvir falar acho que é tipo dos produtos mais famosos da Glossier que é o Boy Brow que é o Grooming Pomade é tipo um Benefit Gimme Brow ok é tipo um tipo um jato de sobrancelhas com fibras e cor e comprei também o Stretch Concealer que toda a gente também fala mais uma vez o packaging muito minimalista rosinha com o Guia da Glossier e depois eu comprei no Tom Medium se não estou em erro exato porque o Fair era muito muito claro então comprei o Medium que assim vai mudando para mais alturas do ano mais uma vez como vos digo muito minimalista é assim em pote é suposto ter bastante cobertura mas também ser bastante iluminador e hidratante o que é fixe a marca Glossier é uma marca muito interessante porque tem tem uma política toda muito diferente tudo beleza que vem de dentro do interior nada produtos nada cake nada demasiado tudo bastante natural mas bonito quase como se fosse uma marca para realçar a beleza que as pessoas já têm e são estas as compras eu sei que este vídeo provavelmente é um bocado grande mas espero que tenham gostado houve muita gente a perguntar-me se eu não ia fazer um haul de compras de Nova York obviamente que eu ia não estravazei muito na roupa foi mais na maquilhagem beleza espero que tenham gostado mais uma vez se quiserem que eu faça review de algum destes produtos especificamente ou se querem que faça vídeo de primeira impressões digam quais são os produtos que querem ver nos comentários em baixo espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo